O que, amiga? Eu acho que é quase do ar lá. Já maquiou tudo? Já arrumou tudo? Já. Vai ser bem. Mostra a realidade, né? Não é bem. Né? Realidade? Conte, o que você vai perguntar? Não, porque eu acabei de sair amassada. Minha cara tá toda amassada. Por isso que eu admiro essa mulher. Ela é linda de qualquer jeito, né? Não tem essa preocupação. Eu gosto disso mesmo. Tá gravando, né? Então tá, gente. Só pra saber que, gente, essa mulher, ela ficou doida... Vai ficar, né? Porque hoje é o segundo dia. Na minha residência... E a gente nem se vê. Mas deixa eu te falar. Eu vou coisar mais um dia. Eu vou embora amanhã. Eu vou embora só no domingo, tá? Ah, tá bom. Tudo bem. Eu não volto em casa. Mas você baixa a porta. Amanhã eu acordo mais tarde. Pode até dormir na minha cama. Você sinta-se em casa, entendeu? Obrigada. O que você vai fazer amanhã, inclusive? Amanhã eu vou te ver, uai. Ótimo. Óbvio. Levar minha plaquinha. Eu vou lá gritar. Tô assim organizada. Mas você quer ficar na minha casa, tomar banho no meu chuveiro? Você vai lá gravar um vídeo comigo. Pelo menos. Pelo menos. Por favor, me dê essa honra. Pra vocês entenderem quem é essa sua cidadã, Dona Débora Lira é a nossa Miss Brasil, gente. 2010. Eu tava em 2014? Não, 2010. 2010. E é um privilégio ter você aqui. Eu quero agradecer, amiga. Vocês me desculpem, minha gente. Eu quero agradecer. Qualquer um que tem uma miss pra chamar de amiga. É verdade. Essa mulher é maravilhosa, gente. Olha isso. Eu tenho orgulho de falar que sou sua amiga. Mas... Primeiro, muito obrigada. Eu que agradeço. Ela reagendou todos os compromissos. Tudo. Vamos lá gravar com a família. Eu acho que... Você tem muito a brigar. Eu acho. Eu tenho certeza. Para as pessoas que estão assistindo. Porque eu acho que a gente vive numa era muito de imagem. Inclusive, essa semana eu postei uma foto de dois corações. Um coração saudável e um coração obeso. E uma mulher ficou tão emputecida com aquela foto que ela falou que eu sou a culpa do mundo estar do jeito que está. Porque eu sou a causa de aumentar a quantidade de suicídio no mundo. É isso que a gente... A gente, né? 99% incrível e tem 1% das pessoas que viajam na maionese. Obrigada por explicar isso, né? Porque a gente se cuida. A gente, né? Você vai nesse mundo. Quero ser melhor. Quero ser saudável. Mas não é... Infelizmente, não tem... Não são pessoas que tem tanta maturidade para entender que existe uma coisa que é os loucos da estética. Existem as pessoas que realmente prezam pela saúde e bem-estar. Então, eu acho que a gente precisa desmistificar, talvez, esse mundo de Miss, esse mundo de beleza. Eu sei que a gente já conversou bastante, mas eu acho que as pessoas que estão lá do outro lado não conhecem. Eu quero saber duas coisas. Uma, quando você entrou nesse mundo, vou ser Miss, o que que te assustou? Se teve alguma coisa que te assustou, você falou, meu Deus, tô impactada com isso. E outra coisa, você fala assim, cara, que coisa incrível. Não é o que eu esperava. É muito melhor do que eu esperava. Bom, eu comecei minha trajetória como modelo com oito anos de idade. E desde novinha, eu sempre fui muito vaidosa. Isso era algo que sempre chamava muito a atenção dos meus pais. Então, eu comecei no ramo da beleza muito nova, com oito anos. Só que era uma coisa assim que eu não me identificava, porque eu sempre fui muito comunicativa. Então, eu chegava nos desfiles, eu chegava pra poder me arrumar. Então, assim, o desfile era oito horas da noite, eu tinha que estar no salão duas horas da tarde. E a gente ficava a tarde inteira com várias modelos reunidas e não comia. Era só gelo, rúcula e alface. E as pessoas não se comunicavam, não conversavam. E eu querendo conversar, eu entrava na passarela, eu queria sorrir. Eu via as pessoas sendo receptivas, eu queria falar com as pessoas. E não era isso, né? Moda, a gente sabe que não funciona dessa forma. E quando eu tinha 12 anos, o meu pai me inscreveu num concurso. Ele não me explicou, não me falou nada. Me inscreveu, me levou pro parque aquático e falou, vai lá e se vira. Eu falei, mas pai, eu nunca fiz isso na minha vida. Ele, não, pode ficar tranquilo que é super de boa. Você só chega lá, desfila, que você já sabe de celular. Só que dessa vez você vai ter que sorrir e vai ter que encantar os jurados. Ah pai, então tá bom, né? Isso é isso. Então, desde então eu comecei a aprender. Eu ganhei esse concurso e nesse dia já me surgiu o sonho já de me tornar Miss Brasil. Então, desde os 12 anos de idade, eu já batia nessa tecla. Eu já me imaginava sendo Miss Brasil quando eu crescesse. Então, eu já tinha essa decisão já desde novinha, quando as pessoas conversavam. Ah, o que você vai ser quando eu crescer? Aí umas amigas falavam, ah, eu vou ser professora, outra eu vou ser dentista, eu vou ser médico, eu vou ser advogada. E eu sempre falava, eu vou ser Miss Brasil quando eu crescer. Eu sempre falava. Participei de inúmeros concursos. Uma coisa que me assustou muito é que eu comecei a ver essa questão da disputa das mulheres. Que quando a gente se trata de um concurso de beleza, a disputa é um pouco mais acirrada, porque leva muito essa questão da vaidade, a questão do ego. Se a menina vê que é uma candidata mais forte, assim, por ser mais bonita, às vezes ela quer te danificar de alguma forma. Eu, graças a Deus, nunca tive problema. Por incrível que pareça, eu participei de mais de 15 concursos e eu nunca tive nenhum problema com nenhuma candidata. E uma das principais coisas que eu aprendi com meu pai e que eu carrego pra minha vida inteira é que a maior concorrente sempre somos nós mesmas. Então, todo concurso meu pai falava, minha filha, não se preocupa se você tá achando que aquela menina ela é mais linda porque ela é a loira dos olhos claros. A maior concorrente é você mesma. O tempo que você vai perder preocupada com a outra é o tempo que você se preocupa no que você pode fazer pra melhorar. Então, assim, você pode ganhar na desenvoltura, na oratória, na passarela, na forma de se posicionar, na forma de fazer uma pose. Então, se preocupa com isso. Então, desde então, eu aprendi muito bem a separar. Por exemplo, quando eu vi uma candidata que aparentemente, fisicamente, parecia ser muito bela, muito mais bela do que eu, eu falava, não, calma, mas pode ser que ela não tenha a mesma desenvoltura na passarela. Pode ser que ela não tenha o mesmo brilho que eu pretendo ter na passarela. Então, eu desfocava, não focava nela e focava em mim, no que eu podia fazer de melhor. Então, assim, o que me assustou muito no início foi isso, até que eu tive que aprender a fazer um balanceamento com as mulheres. Eu tenho algo muito parecido com você, que a gente tem esse lado menino, sabe? Esse lado, tipo, machão. E eu sempre, desde novinha, eu comecei a ser muito amiga de homens. Então, eu me distanciava muito das mulheres por conta disso, que quando eu me presenciava com mulheres, eu dava muito isso com a vaidade, com a inveja, com o ego, e eu nunca liguei pra isso. E eu comecei a me relacionar muito com os homens, meus amigos sempre me trataram super bem, como mulher mesmo, e sempre me respeitaram. E o que me chamou muita atenção é justamente o que está por trás dos concursos, que é o que a gente entra muito nessa questão da beleza. Porque, assim, uma coisa é olhar a Fabi, ver a mulher incrível que você é fisicamente, a gente olha, você é linda, maravilhosa, tem um corpo. Agora, uma coisa é olhar o que existe por trás da Fabi. A força, a garra, a determinação, o foco, a mãe, a mulher, a amiga que você é. Então, eu sempre olho assim, eu falo, gente, a beleza, ela é um estereótipo, ela é um externo. E parece muito clichê, mas é mais pura verdade. O que convence mesmo é o interno. Então, eu sempre falo pras pessoas, eu falo, gente, a beleza atrai, mas o conteúdo convence. Então, não adianta só você ser bonita exteriormente, você tem que ser internamente também. Então, eu pude ver que realmente existem muitas coisas que me ensinaram atrás dessa parte da beleza. E que hoje em dia me ajudaram muito a me tornar a mulher que eu sou. Era exatamente isso que eu ia te perguntar, que você até falou um pouquinho, que eu acho que é importante a gente reforçar, assim, do que que foi o que te manteve no chão por tanto tempo, né? Porque você tá desde os oito anos de idade trabalhando com muita vaidade, com muito ego. O que que você... Você falou um pouco já da questão da parte de masculina, de ter muito amigo igual. Mas, assim, você fala, o que que você olha, você fala assim, cara, o que que deixou meus valores firmes e não me deixou me perder pelo meu ego, pela vaidade? Porque a gente, às vezes, acaba vendo, infelizmente, pessoas que entram nesse mundo e aí deslumbra. Sim. E você deixa de ser você e você deixa que seu ego tome todas as suas decisões. Daí eu venho com mais um ensinamento do meu pai, meu pai... Assim, meu pai e minha mãe, mas o meu pai, ele teve uma figura mais representativa dentro da minha trajetória enquanto Miss, porque era meu pai quem me apoiava. As pessoas perguntam, ah, você teve mãe de Miss? Eu falo, gente, eu não tive mãe de Miss, eu tive pai de Miss. Era meu pai que me levava nos concursos, era meu pai que me incentivava. Porque a minha mãe, quando eu tinha 12 anos, eu perdi o primeiro concurso que foi em Salvador. Foi o Miss Brasil Team. Era o Miss Brasil pra novinhas de 12 anos e eu perdi esse concurso. E minha mãe ficou muito emputecida. Ela subiu em cima do palco, começou a gritar. Barraco. Barraqueira. Fez barraco em cima do palco. E ela começou a apontar pra ela, essa da minha mãe não. E assim, eu calma plena. E eu, assim, mantendo a pose. Eu tinha perdido, mas eu tava ali mantendo a pose. E minha mãe falava com a menina, você é gorda, você... Gente, imagina se eu falasse pra um menino de 12 anos. Ih, se você não ganhou, não sei o que, não sei o que lá. E começava a falar. E minha mãe realmente tomou as dores. E eu falei, eu falei, mãe, na vida a gente tem que aprender a ganhar e a perder. E eu sabia ali, eu tinha mantido a pose na hora que eu perdi. E minha mãe, não, ela pegou e ficou muito traumatizada com aquilo. E ela proibiu que eu participasse de concurso. Só que como eu tinha clareza do que eu queria, eu peitava a minha mãe. Eu falava, mãe, meu pai me ajuda. E ela falava, não, mas não é pra você participar. E eu continuava participando. Então, tinha muito isso, sabe? A minha mãe brigava com meu pai por conta disso. Mas o meu pai, ele sempre me ensinou. Ele falava, minha filha, quando você conquistar todos os seus sonhos, independente se for ser Miss Brasil ou não, nunca deixe o sucesso atravessar a sua cabeça. Porque é uma coisa assim, que você se perde. Então, independente da pessoa que você se torne, nunca deixe de carregar a sua essência. A mulher que você é. Essa pureza, né, que você carrega junto com você. Esse lado seu menina, que ao mesmo tempo é mulher. Então, nunca perca isso. Então, eu carreguei isso pra minha vida inteira. Então, desde quando eu conquistei o maior título da beleza, né, que foi o Miss Brasil, eu sempre carreguei isso muito comigo. Eu falava, gente, independente de quem, do título, da condição financeira, de qualquer outra coisa, eu tenho que manter o pé no chão e manter a minha essência. Isso se aplica também, não só pra quem ganhou um concurso Miss Brasil, mas isso se aplica pra qualquer coisa na vida. Pra qualquer coisa na vida. Né, a pessoa começa a ganhar dinheiro e aí, né, se transforma. Você falou disso, né, esses dias. Você falou disso, esses dias naquele vídeo. Não importa o quanto você tem no bolso, né? Exatamente. A essência a gente mantém. Claro que, assim, o nosso mindset, ele modifica. A gente muda a forma que a gente enxerga a vida de várias formas, mas a essência, ela permanece. Perfeito. E é muito aquilo que até mesmo o Caio fala, né? O dinheiro nada mais é do que o potencializador do caráter. Quem é bom fica melhor, quem é ruim fica pior. E a mesma coisa acontece com a fama, com o sucesso, com o seu status financeiro, com o seu status social. Tudo isso acaba acontecendo da mesma forma. Isso é muito bom. O que mudou na tua vida? Depois que a Débora virou Miss Brasil. O que que é? Eu, tipo, não consigo imaginar, entendeu? Tipo, sou Miss Brasil, tá? Mas e aí, cara? O que que é ser Miss Brasil, entendeu? O que que é ser Miss Brasil? É muito legal porque toda vez que eu falo isso pras pessoas, as pessoas falam, nossa, você é a mais linda do Brasil. Eu falo, gente, calma, eu não sou a mais linda do Brasil. Eu acredito sim que eu fui a mais preparada e a melhor na desenvoltura durante o concurso. Eram 27 candidatas. Claro que se a gente vai pensar no fundo do concurso, teve o concurso municipal, estadual, até chegar o nacional e o internacional que a gente participa. Então, teoricamente, é como se fosse a melhor de cada município, a melhor de cada estado, a melhor do país, a melhor do mundo. Só que assim, existe toda uma questão porque nem todas as pessoas participam, né? E muitas vezes não é o sonho de todas as pessoas. É, não fala, né? Pois é. Imagina. A gente é duas competitivas aí, imagina. E assim, eu sempre falo, eu falo, gente, eu acredito que eu, sim, eu era mais preparada, eu participava desde os 12 anos de concurso, eu já sabia o que eu queria. Então, a minha preparação era muito forte. E o que mais eu recordo, assim, do meu Miss Brasil e que o mais carrego comigo é esse poder que a gente tem de falar, cara, eu sonhei com isso durante oito anos, eu consegui realizar. Isso é muito forte, sabe? É a mesma coisa que a gente passa muito no nosso negócio. A gente tem uma meta, a gente tem planejamento, a gente consegue alcançar, a gente fala, caraca, eu sou impossível, né? Como é possível, né? Exatamente. Sonhar e realizar. Então, eu carrego muito isso, tanto que eu tenho a plena, eu tenho a visão do dia que eu fui coroada, que é muito engraçado que eu tava de mãos dadas, assim, com a menina e tinha um telão, assim, na minha frente. E nesse telão, parecia que passou um filme na minha cabeça, de todos os nãos que eu recebi, de todos os concursos que eu não alcancei o primeiro lugar, de todas as pessoas que passaram durante a minha trajetória até chegar ao Miss Brasil. E eu falei, eu falei, gente, realmente, eu sou muito merecedora. E se eu conquistei o meu maior sonho até então, não tem nada que me pare. Então, eu carrego isso pra tudo na minha vida, me dá cada vez mais força de que tudo que a gente quer, a gente é capaz de alcançar. Tá cansada da tchau? Não. Até porque, olha só, eu tenho um trauminha entre aspas, porque no dia que eu fui coroada, eu não consegui dar meu tchau. Eles colocaram o manto, me entregaram um buquê e a Miss Universo da época não fechou o meu manto. Então, assim, se eu desse um passo, o manto caía, eu tive que segurar. Então, eu não dei meu tchauzinho. Agora, vamos pra um lado mais romântico. Vamos. A Débora, gente, ela é noiva do Gabriel. O Gabriel é um cantor sertanejo que canta muito, por sinal. A gente deixou o Insta dali aqui pra acompanharem. E, cara, como é essa coisa louca de ser noiva, né? Com um pezinho no altar, né? Porque mês que vem temos casório oficial. Vai ser no andar... Vai mudar a Débora Gava? Vai ser agora? Eu vou mudar, vou mudar. Débora Gava, né? Mas vamos até o Lira. Vamos até o Lira, vamos até o Lira. Né? Senhora Gava. E o Gabriel, a gente sabe que tem uma rotina completamente louca. Porque ele viaja o Brasil inteiro, o tempo inteiro. E a gente tem muitas pessoas aqui no canal que amam saber sobre relacionamento. Como que é um acordo de um casal, de uma Miss Brasil e de um cantor sertanejo, vocês conviverem e você falar assim, cara, tá tudo bem, entendeu? No início, eu tava até comentando isso hoje, que no início foi muito difícil pra mim porque a minha rotina... Primeiro, eu sempre fui muito matinal, então eu sempre fui de acordar cedo, de produzir muito durante o dia, de aproveitar ao máximo cada segundo do meu dia. E o Gabriel, ele era o tipo de pessoa que acordava uma hora da tarde. Isso ele tendo dormido meia-noite, ou seja, ele dormia 12 horas por dia. E eu falava, meu Deus, pra onde que esse menino vai dormindo tanto? E eu conversava com ele e falava, ah, mas você tem que entender, carreira de cantor é diferente, eu trabalho, eu trabalho na madrugada e tudo mais. Só que eu falava, gente, não faz sentido, você trabalha 3, no máximo 4 vezes na semana, mas você dorme todos os dias 12 horas, não faz sentido. E ele falava, não, mas um dia você vai entender. E no final das contas, ele acabou entendendo que o que eu falava pra ele, ele fazia sentido, que dava pra ele aproveitar muito mais o dia dele. Então, na verdade, a gente foi muito através do que eu sabia, do que eu fazia e do que ele me passava. E foi muito engraçado porque eu tentei muito entrar na rotina dele. Eu falava, não, será que eu que estou errada? Será que eu que não estou aproveitando a vida? Tipo, será que eu realmente preciso dormir mais? Eu durmo 5, 6, 7 horas no máximo estourando. Eu falava, gente, será que eu que estou errada? Eu tentei entrar na rotina dele, de dormir 10 horas. Dava 10 horas, mas eu estava me coçando em cima da cama, que eu falava, não dá certo. E a gente foi muito nessa questão de teste, sabe? A gente testava, ele testava de um jeito, a gente testava do outro. Até que 4 anos depois, a gente vai fazer 4 anos já juntos, a gente conseguiu encaixar direitinho. Então, eu respeito muito bem o horário dele. Ele acorda 9, 8 horas. Geralmente, ele não passa das 10 da manhã. Eu acordo às 5 horas todos os dias. Talvez a gente tenha muitas coisas parecidas, né? Temos aqui um Gabriel Gava. Tá bom? Só que 12 não está dando. Não dá mais 12, mas está dando. Gente, é muito engraçado, porque eu estou na casa dela. Eu saí e ela estava dormindo. Ela saiu de casa e eu continuava dormindo. Falei, pois é, temos aqui algo muito parecido. E a gente começou a se comunicar muito dessa forma. Hoje em dia, eu tenho uma rotina também bem corrida, não só por conta da minha carreira como modelo, mas através também da expansão que a gente faz da empresa. E o Gabriel, ele super entende, ele me apoia demais em tudo. Ele sempre fala, ai amor, vai por aqui, vai por aqui. Então, ele me ajuda bastante e eu ajudo ele bastante também. Então, a gente tem uma comunicação muito saudável. A gente se entende bastante. E acima de tudo, a gente é muito amigo. Eu acredito que isso seja um dos principais pilares de um relacionamento. Muito bom. É, no meio da loucura, dá certo. É o que o Caio sempre fala, né? No meio do caos, o caos tem uma lógica, né? E é lá que a gente se encontra. Muito bom. Exatamente. Eu tento acompanhá-lo pelo menos uma vez por mês nos shows. Vou aproveitar que esse final de semana ele vai fazer show em São Paulo. Então, já vou estender já. E nessas horas eu tenho que abrir um pouco a mão da minha rotina, né? Mas é bom, é saudável. Amiga, você começou a empreender. Apesar de toda a sua carreira de modelo, de tudo que você sempre trilhou desde os oito anos de idade. Você falou assim, alguma coisa te deu um clique. Falou, vou fazer algo a mais. O que foi isso? Eu estava muito satisfeita no meu setor, dentro do ramo da moda. Assim, eu estava satisfeita pelo fato de eu já ter realizado muitos títulos, mas eu queria muito mais. Eu sempre fui muito ambiciosa, sempre quis mais da vida. E eu estava muito satisfeita porque a gente está falando de um mercado onde muitas vezes você vai fazer um trabalho e as pessoas falam, ah, beleza, eu vou te dar o trabalho inteiro. Você vai lá e fotografa o dia inteiro e a pessoa fala, tá bom, vou te dar tudo em roupa. Mas roupa não paga conta, né? Roupa não paga conta, né? Muito obrigada, gostei, gosto de me vestir bem, mas roupa não paga conta. E eu falava, eu falava, gente, eu quero muito mais do que isso. Porque assim, se a gente para para pensar, a minha carreira ela tem um prazo de validade. Eu não vou fazer trabalho com modelo a vida inteira. Então eu já estava em busca já de algo, eu já tinha aberto um salão já no Espírito Santo, tive o salão durante três anos, tive um showroom de multimarcas. Então eu tive várias coisas, vários empreendimentos, mas que eu não encontrava. Era aquela coisa que a gente sabe que o coração não pulsava, entendeu? Eu falava, gente, é por aqui, é pelo meio do empreendimento, mas aonde que eu vou acertar? Então quando me foi apresentada a oportunidade da empresa que a gente faz parte, eu gostei muito, porque eu me identifiquei que ali eu podia estar fazendo algo não só pela minha vida, mas sim pela vida dos outros. Então a gente está falando aí sobre liberdade, que é uma das coisas que mais me move. Eu sou apaixonada pela liberdade, a liberdade geográfica, de tempo, financeira, a liberdade de você ser dono de sua própria vida, sem ter que depender da sociedade, mandar ou não mandar. Se alguém fala, você é bonito, você não é bonito, você serve, você não serve. Exatamente. Você se faz servir. Exatamente, eu me faço servir. E uma das coisas que começou a me enxergar mais, até mesmo dentro do nosso negócio, foi essa parte do rótulo. Assim, até hoje em dia eu tenho um projeto muito dentro das redes sociais de estar mostrando isso pras pessoas. Porque uma coisa que eu escuto muito do nosso negócio, até mesmo pras pessoas que falam pra mim, é as pessoas falarem, ah Debra, mas pra você é fácil, você é amigo do Brasil. Assim, pra você é muito fácil ser amigo da Fabi, ser amigo do Caio, pra você é muito fácil. A grama do vizinho sempre é mais dele, né? E eu falo assim, eu falo, gente, assim, não vou agir de hipocrisia e falar, não, pra mim não é mais fácil. Claro que, ah, pelo fato dela ter um título de ser isso, isso, aquilo, beleza, agrega. Mas eu acredito muito também nessa parte da atitude e no tanto que eu tenho pra agregar. Você pode ser que você for, se você não fizer nada vai acontecer. Exatamente. Então assim, hoje em dia a gente tem uma amizade, a gente se conhece e a gente sabe muito bem que não é, ah, porque a Debra é Miss Brasil. Não, porque eu te agrego, você me agrega e a gente tem uma troca recíproca e é exatamente isso. Então as pessoas começam muito com esse rótulo de falar, ah, mas pra você é fácil, você é Miss Brasil, você é linda. Você conquistar o primeiro lugar ali é fácil, só que ninguém vê o que tá por trás. Os desafios que a gente passa todos os dias. E é incrível a gente poder bater os desafios e bater no peito e falar, cara, eu consegui, o mérito é meu. Então assim, é um desafio diário que eu tenho amado, porque eu amo desafios, eu amo essa coisa de não mostrar pro outro, porque eu não tenho que mostrar nada pro outro, é mesmo mostrar pra mim que eu sou capaz. Então isso é muito forte. Uma mulher de garra, né? É isso que a gente fala, né? Apesar da beleza, né? Isso aí é só um detalhe, perto dessa mulher de garra, essa mulher de força que tem aí dentro. Amém. Assim, o que eu mais vejo, o que é nítido na Débora, assim, não tem tempo ruim. Ela tá sempre sorrindo e ela tá sempre, cara, eu vou fazer e eu vou fazer e eu faço acontecer. Exatamente. Então assim, vai aonde tem que ir, faz acontecer o que tem que acontecer, você vê, ela tá sempre movimentando, tá sempre pra cima e pra baixo, tá sempre pra cima e pra baixo. Aí depois vem um infeliz e fala, ah não, você teve sorte. É, eu tive sorte. É porque a gente escuta, né? Mas é verdade, eu tive sorte mesmo. É, eu tive sorte, eu nunca fiz nada, não. Nunca fiz nada. E afinal, né, a sorte só favorece quem tá em movimento. Exatamente. Só quem tá em movimento. Amiga. Obrigada. Não, calma. Não, tem mais? Então tá bom. Não, tem uma coisa. Você vai ter que ensinar. Gente, não tem uma pessoa. A pessoa que mais tem. Por que não é bem que tchau é ela? É assim, enquanto a gente não treina o tríceps direito, a gente tem que aprender, entendeu? O seu tá melhor. Quer ver? Mostra aí. Não, não dá. Não dá pra ver. Tem que ensinar, né? Então tá. Qual que é a do tchau? Conta pra gente. Na verdade, tchau, você sabe que ele é mais uma lenda entre aspas, porque o tchau ele era mais usado lá atrás. Hoje em dia, se eu vejo uma miss fazendo o tchauzinho assim, não, se eu te mostrar do jeito que eu ganhei, que eu quase me joguei no chão, você tem que ver, não foi nada feminino a minha vitória. Nada. Depois eu vou te mostrar o vídeo. Nada feminino. Tipo, eu gritava, tipo, a miss louca, desse jeito. E assim, tchau. Quem nunca, né? Quem nunca, quem nunca. Mas tem umas que ainda seguram. Ai, obrigada. Não, eu não tive nada disso não. Não tive nada disso não. Tem como. E o tchauzinho, ele era mais usado antigamente. Na verdade, antigamente, era ainda mais certinho, porque elas faziam, tipo, meio que uma conchinha assim. Então era um negócio meio devagar, que elas faziam assim e tudo mais. Aí depois elas foram acelerando um pouco. Hoje em dia eu subo no palco e eu falo assim, é, tudo bom? Tá, mas é assim, mãozinha. É mãozinha assim, e você faz meio que assim, ó. Tipo, você mexe mais a mão do que o próprio braço. Que é pra não mexer nada, literalmente. É pra não mexer nada, tipo isso, assim, ó. Desse jeito. É muito polêmico isso aqui, né? Quando a gente encerra, conta um babado. Babado? Como é um babado, assim, desse mundo assim? Hummm, deixa eu ver. Mas que é um muito polêmico ou tipo... É, uma coisa pra gente dar risada. Risada? É. Não, peraí, risada. Eu ia contar um negócio polêmico, tipo, chocante. Deixa eu contar primeiro o polêmico enquanto eu penso no engraçado. É, eu sempre fui muito, eu tenho essa cara de princesa, gente. Mas eu sempre fui muito pra frente. Sempre fui muito topetuda, muito... Bater de frente não no sentido de barraco, mas tipo, bater de frente na opinião. Quando eu participei do meu Biz Brasil, rolou uma votação... Depois você reclama da tua mãe, né? É, depois você reclama da minha mãe. Mas minha mãe, ela fez barraco, eu não fiz. Eu só sou topetuda. Quando eu ganhei o Biz Brasil, a gente tem uma parte de seleção dentro dos concursos que chama-se traje típico. Então a gente tem que desfilar com um traje que ele represente seu município, sua cidade, seu país, seja lá o que for. Daí, no meu ano, calhou deles fazerem uma votação. E, gente, eu tô abrindo isso daqui pra vocês. Ó, vai fazer dez anos, ano que vem. Publicamente falando, eu não poderia falar isso, porque eu tomei uma multa de 60 mil, só pra você entender o grau. Você já contou isso pra alguém? Já contei uma vez na televisão. Eles não podem multar de novo, né? Não podem, eu já não tenho mais contrato. Beijo. Mas, enfim... Mas, enfim, quando eu fui participar... Você contou isso pra alguém? Ah, eu vou te contar porque que eu não paguei. Conta, vai. Conta primeiro. Pode contar. Pra ver se vale a pena esses 60 mil. Aí, enfim, o que que aconteceu? No meu ano, calhou que eles colocaram um raio de uma votação pra escolher qual traje típico eu usaria no Miss Universo. Aí, eles foram lá com três escolhas. Copacabana, o calçadão de Copacabana, era um vestido maravilhoso. Colocaram carnaval, então ia bem, tipo, carnavalesca. E colocaram um traje de orixá. Aí, eu falei com eles, eu falei, tá, beleza, os três. Mas, tinha uma cláusula lá do contrato falando que eles não podiam infringir a religião da participante e vice-versa. Aí, eu falei, olha, tranquilo, tá aqui. Mas, assim, tá indo um pouco contra a minha religião. Então, eu posso escolher por não usar esse. Eles falaram, não, mas se esse ganhar, você vai ter que usar. Eu falei, eu tô te avisando, se esse ganhar, eu não vou usar. Mas, tudo bem, vocês querem, então vocês vão. Acabou que o traje ganhou. E ele era o menos bonito de todos. Tipo assim, os outros dois eram incrivelmente maravilhosos. E esse ganhou. Falei, tranquilo, eu avisei, deixei avisado. O que que aconteceu? Fui pro Miss Universo. Ai, eu tô até com medo de falar isso. Mas, não tem mais contrato pra falar. Não dá nada, não. Fui pro Miss Universo. Daí, chegando lá, não usei o traje típico. Eu usei um que eu tinha usado no Miss Brasil, que era um vestido rosa, maravilhoso. Que demonstrava as pedras preciosas do país. Falava sobre a religiosidade, sobre o barroco. Falava mais sobre isso, sobre o Brasil. Não usei o traje típico. E o traje típico, o desfile de traje típico, era um dia antes da final do Miss Universo. Então assim, Miss Universo ia aparecer pro mundo inteiro. O Donald Trump, na época, ele era o dono do concurso. Então, ele aparecia com a gente, conversava, falava com todas as candidatas. Era um negócio grandioso. E era um dia antes. Não usei o traje típico. E depois do desfile, eu peguei e recebi um e-mail do advogado da organização, falando que pelo fato de eu ter infringido a regra deles, eu teria que pagar uma multa de 60 mil reais. Falei, cara, primeiro eles são loucos, né? 20 anos na cara, como é que me dá uma notícia dessa um dia antes do concurso? Mas eu ignorei, participei do concurso, acabou que eu não fiquei selecionada entre as 15. Eu fiquei entre as 20, mas não fiquei entre as 15. E voltei pro Brasil. Voltando pro Brasil, eu morava no apartamento da organização, que na época era a organização do Miss Brasil. E eu morava no Rio de Janeiro, chegando na porta do meu apartamento do Rio de Janeiro, minhas coisas estavam todas pro lado de fora. Tipo assim, querida, você fez coisa errada? Então vai embora, vaza. E que não foi coisa errada, porque tava... Pois é, tava nítido. Vocês já viram, né? Aí beleza, aí veio essa multa e calhou que eu tinha contrato com eles até dia 31 de 2011. 31 de dezembro de 2011. Eu passei minha faixa em julho, mas eu tinha contrato com eles até final de dezembro. E eu sofri o acidente dia 23, dia 27. Então tipo, eles meio que ficaram com pena e tiraram a multa. Então nem tudo é ruína só. Não é? Essa é a parte trágica. Não, eu tô chocada. Desse jeito. Tem só cara de... Feio, né? Só. Feio, né? E 20 anos, pensa. O que um menino de 20 anos ia fazer sozinha no Rio de Janeiro? Liguei pros meus pais e falei, pra onde que eu vou? Pra onde? Volto pra casa, fico aqui. Não sabia pra onde eu ia. Acabou que eu aluguei um apartamento lá no Rio de Janeiro, fiquei porra mesmo. Aí fiquei na geladeira durante 3 meses. Imagina se eu pegue alguém que... Imagina. Meu Deus do céu. Que se desesperasse. Total. Tô chocada. Histórias engraçadas tem muitas, assim. De concurso. Já tomou um escorregão, já? Não. Nunca caído da assarela. Nunca... Nada. Eu tenho uma história trágica dessa. Engraçada. Uma vez eu participei, que era. Uma vez eu participei de um desfile que o meu biquíni tava tipo pro lado de fora. Eu tinha 12 anos aí, tadinha, né? Meu pai quase surtou, coitada. Mas... Ah, não deu pra ver. Era um maracujazinho, assim, né? É. Mua! É miquinho, né? É paga peitinho, quem não vai falar peitinho não é bem. É, o que que tem? Quem nunca? Conta essa história engraçada. Tava eu, churrasco de família, aquele começo de relacionamento. E na casa dos meus sogros, a área que dá pra churrasqueira, assim, tem um vidro. Assim, você sobe pra ir pros quartos, tem um vidro, você consegue ver a churrasqueira. E o chão é de vidro. Tava eu com aquela minha sapatilha mais gasta, do que não tinha mais sola, não tinha mais atrito na sapatilha, não é aquela sapatilha mais rodada que outra coisa. Cara, acho que o chão tava escorregadio. Esse escorregou. Tava todo mundo me olhando, porque o Caio falou, olha ela ali passando. Rapaz, eu abro um espacate. No vidro. No vidro. No vidro. Que eu juro por Deus, eu não conseguia mais aparecer no churrasco. Porque, assim, quando comer de namoro, você não tem intimidade com a família. Não. Você tá começando a família. Tipo, de cara. Puf! Aí todo mundo começa a rachar na tua cara. Eu falo, cara... O que que você fez na hora? Ah, subi, fiquei no quarto. Esperei, dá uma meia boa hora. Não, eu tava ali respondendo umas mensagens. Eu tava ali vendo se meu alongamento tava bom. Senhor amado, e no início. E aquela coisa que a família inteira lembra pra sempre, né? Ah, você lembra do dia que você caiu, que você abri um espacate na frente da família inteira? Tem uma história engraçada. Lembrei, lembrei. Agora você falou de família, lembrei. A minha irmã mais velha, ela é cantora também, né? E eu sou do meio. Daí a minha irmã mais velha, ela é cantora e ela tinha uma banda baile. Quando eu tinha 11 anos, ela queria que... Porque queria que eu participasse da banda dela. Aí ela tinha a banda toda completa, ela falava, Dé, vou te colocar pra ser back vocal. Ela falava, não, back vocal não rola. Ela falou, então tá bom, vou te colocar pra ser dançarina. Ah, então tá bom. Daí tinha uma semana pra poder acontecer o próximo show dela que ia acontecer. Tipo, um show pra 500 pessoas, ia ser formatura lá de um povo de engenharia e tudo mais. Aí ela pegou e falou, então tá, vou te mandar uma mulher que ela vai te ensinar as coreografias, tudo certinho, pra você poder fazer na hora do show. Falei, tá, tranquilo. Daí a mulher me passou. Só que calhou que ela esqueceu de uma coreografia e ela não me passou a coreografia. Ah, só que eu não sabia, né? Não sabia que ela não tinha passado. Aí beleza, chegou o dia do show. Eu fui participar, era eu e uma outra menina. Aí tava tudo certinho, todas as coreografias, tudo na sequência que ela tinha me passada, eu dançava e tudo mais. Aí entrou nessa música que eu não sabia a coreografia. Aí começou a coreografia e eu fiquei perdida. Eu falei, meu Deus, e agora o que que eu faço? Foi a cena mais bizarra. A menina que tava do meu lado, ela sabia dançar, porque ela sabia a coreografia. Aí eu falei, eu tenho duas opções. Ou eu fingi de plena e tinha uma cadeira na frente. Ou eu fingi de plena, ou eu tento imitar a menina e vai ficar uma coisa bizarra. Tipo, eu vou tentar imitar a menina, vai ficar ridículo. Aí eu comecei a fazer a menina assim, ó. Mentira. Fantasia. Eu fiquei desse jeito. Só que pensa, eu não tava sorrindo, porque eu penso, uma menina de 11 anos passando uma vergonha na frente de mais de 500 pessoas. Eu tava com a cara feia. Então, tipo, se eu não tava sorrindo, eu tava. Tipo, quem foi que me, quem que acabou com a minha performance, né? Tipo, isso. E até hoje a família me isolou por causa disso. Até hoje. Até hoje. Meu Deus do céu. E nunca, né? E nunca. É isso. Muito bom. Bom gente, espero que vocês tenham gostado. Desse papo com essa maravilhosa, com a nossa Miss. Maravilhosa. Que esse vídeo possa ter sido produtivo um pouco na sua rotina, também pra se contrair um pouco. E a gente se vê na próxima terça. Sim, na próxima terça. Tá bom? Hoje a gente vai dormir junto. Hoje a gente vai ter jantar e Netflix. Já falei pra ela. Prepara. Um beijo. Tchau. Tchau.